Olá, meus amigos apaixonados por perfumes, tudo bem com vocês? Aqui é o André Nogueira, hoje trazendo um vídeo de unboxing e primeiras impressões dessas novidades da Casa Tera Cosméticos. Mais uma vez eu queria mandar um forte abraço ao Mário, ao Diego, toda a equipe lá da Tera, pelo carinho, pela confiança, aqui no conteúdo do canal André Nogueira. E pedir desculpas a todos vocês, aos amigos inscritos, aos apaixonados por perfumes. Acabei demorando um pouquinho a trazer esse vídeo de unboxing e primeiras impressões, porque infelizmente eu fui assaltado, então acabei atrasando um pouquinho a gravação de novos vídeos aqui do canal. Mas graças a Deus está tudo bem comigo e hoje eu estou tendo a oportunidade de trazer para vocês esse vídeo de unboxing e primeiras impressões. Está lacrado, eu vou abrir essa caixa, mostrar o que veio e compartilhar aí algumas primeiras impressões desses perfumes recebidos pela Casa Tera Cosméticos. E vocês encontram lá no site www.teracosméticos.com.br e também tem várias lojas físicas, São Paulo Capital, algumas outras cidades. Eu vou estar passando aqui os endereços das lojas físicas da Casa Tera. Bom, mostrando aqui para vocês, já tirei o plástico, eles vêm muito bem protegidos, acondicionados. Bom, recebi o perfume Reserve e também o kit, o luxuoso kit Concept. Vou fazer o seguinte, vou dar uma pausa nesse vídeo, vou deslacrar aqui essas duas embalagens e trazer para vocês as minhas primeiras impressões desses super lançamentos da Casa Tera Cosméticos. Então roda a vinheta e vamos começar. Bom, gente, já deslacrei todos os perfumes que vieram e eu vou começar mostrando brevemente o perfume Reserve. É um super lançamento da Casa Tera, ele tem como inspiração, como referência olfativa, melhor dizendo, o Boss Botlet Elixir da Casa Hugo Boss. Esse meu aqui é o de 50 ml. Imagino que vocês também possam encontrar no site e nas lojas físicas o tamanho de 100 ml. E com tantas lojas físicas da Tera, né, na Capital, em outras cidades do estado de São Paulo, pô, é bem bacana você ter essa oportunidade de estar indo na loja, testando. Gente, isso aqui, num primeiro momento, já chama atenção, no meu entendimento, um perfume intenso, um perfume sofisticado, percebo madeira, percebo especiarias, perfume elegante para usar em ocasiões formais, semiformais, preferencialmente em ocasiões, em eventos noturnos, tá, temperaturas amenas, ambientes climatizados. Se você busca aí uma fragrância com essa pegada mais moderna, uma fragrância marcante, imagino que tenha um bom desempenho, ainda não fiz o teste, mas eu tô tendo uma primeira boa impressão em relação ao Reserve, que tem como referência olfativa o Boss Botlet Elixir da Casa Hugo Boss. Bem gostoso, madeira bem presente, toquezinho especiado, gostei desse perfume, lembrando que apenas uma primeira impressão, eu tô apresentando o perfume aqui no meu canal, então essas foram as minhas breves primeiras impressões do Reserve da Casa Tera Cosméticos. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês um kit que eu recebi, tá, esse kit, tava aberto, né, que eu cheguei a deslacrar, deixa eu tá fechando ele pra mostrar melhor pra vocês, esse é o kit Concept. Já tem aqui no meu canal um kit da linha Active Senses da Casa Tera Cosméticos, com três fragrâncias, muito gostosas, em frascos, se eu não me engano, de 30ml em cada, e gostei demais daqueles perfumes, já divulguei no meu Instagram, arroba andreanogueira, e agora, recentemente, a Tera nos traz quatro fragrâncias luxuosas da linha Concept. Tá aqui, ó, o nome dessas quatro fragrâncias. Tá? Aqui nós temos o Infinite Paradox, o Bright Energy, o Darkness Roses e o Ami Nômade, tá? Aí aqui falam, imagine um mundo onde a dualidade reina, onde a luz e a escuridão dançam em harmonia, entrelaçando-se um paradoxo infinitamente fascinante. Nesse kit, quatro luxuosas fragrâncias se unem para contar uma história única, com um quebra-cabeça que forma um quadro completo de sensações infinitas, né? O Infinite Paradox, o Bright Energy, o Darkness Roses e o Ami Nômade. Use-as juntas para criar uma assinatura olfativa, exclusiva ou mesmo individualmente, para capturar, né? Melhor dizendo, momentos distintos. A escolha é sua e a experiência é infinita. Então, como vocês podem ver, é um tipo de perfume, né? São fragrâncias que você pode fazer uso combinado. Aquele famoso Lady, né? Você coloca uma fragrância, depois você coloca outra por cima. Eu já fiz isso muito com vários perfumes importados da minha coleção, criando fragrâncias únicas, né? Que a pessoa que vai sentir, ela vai ficar curiosa. Eu mesmo já misturei perfume da casa Versace com perfume da casa Dolce & Gabbana. Perfumes, evidentemente, que mais ou menos na mesma linha, com a mesma pegada, e ficou assim, bem interessante. Aqui tem as quatro fragrâncias, como vocês podem ver, tá? Vou abrir aqui, apresentar cada uma delas, mostrar para vocês, tá? Todos, assim como a linha Active Sense, que eu tenho aqui, está bem aqui ao lado, é que está um pouco distante, então não daria para estar pegando e mostrando novamente para vocês, mas tem vídeo aqui no canal André Nogueira. Todos têm os 30, os mesmos 30 ml da outra linha. Deixa eu mostrar aqui de dois a dois, senão não vai ser possível eu mostrar para vocês, inclusive porque uma das caixinhas caiu aqui no meu tapete, mas com certeza eu vou dar um jeito de pegar e mostrar para vocês. Bom, começando pelo Ami Nômade e o Darkness Roses. 30 ml, bem bacana, vou mostrar aqui o frasco. E se a ideia é usar separadamente ou principalmente fazendo essas combinações, você vai ter aí várias possibilidades e de criar novas fragrâncias, sua nova assinatura. Infinite Paradox e o Bright Energy. também de 30 ml, mostrar aqui para vocês o frasco. E eu vou ter o maior carinho, o maior prazer em estar experimentando essas quatro fragrâncias e trazer resenha completa desse kit, né? Desses quatro frascos de 30 ml, desse kit concept da casa Tera Cosméticos e compartilhar com vocês a minha experiência de uso sobre cada um deles. Gente, esse é o Darkness Roses. Vou borrifar, né? Para ter aquela primeira sensação. Evidentemente que eu não vou ter muito o que falar dele neste momento, são apenas primeiras impressões. E eu confesso que eu estou curioso mesmo para fazer essas combinações entre as fragrâncias. Mas, nossa, esse perfume é bem suave. Toquezinho super sutil. Como eu posso dizer, esse daqui é um perfume que tem alguma coisa floral, mas é muito diferente de outros perfumes que eu já tive a oportunidade de conhecer. Eu acho que o bacana mesmo, a ideia principal desse kit é o uso combinado. Darkness Roses 30 ml. Vou mostrar para vocês o outro, o Ami. Nômade. Está aqui o frasco, ó. Vou borrifar também, tá? Aquilo, né? Esse perfume, pelo próprio nome, né? Ami Nômade. Então, é, como eu posso dizer, a essência da alma nômade, aquele homem aventureiro, aquela pessoa, né? De uma maneira geral, independentemente do gênero, aquela pessoa que gosta da sensação de liberdade. E, assim, uma nota bem proeminente nessa fragrância que eu já consigo perceber é a nota de couro, tá? Bem gostosa. Enquanto que aqui, o que mais me chamou a atenção foi o buquê de rosas, tá? É como se fossem pétalas de rosa. Aqui o couro bem presente. Gente, evidentemente que eu tô fazendo, como eu posso dizer, uma apresentação bem superficial desse kit, mas vai ser interessante estar usando junto, combinando esse com esse, ou esse com os outros dois, e criando novas fragrâncias, tendo novas experiências pra estar compartilhando com vocês. Gente, esse foi o Ami Nômade. Passando agora para o terceiro do kit concept, que é o Bright Energy, também de 30ml. Azulado aqui, frasco bem bonito. Ele me lembra... Esse azul, né? Vocês aí que já conhecem os perfumes da Terra Cosméticos, esse azul lembra um azul bem gostoso de um outro perfume, um dos campeões de vendas da casa Terra Cosméticos. Deixa aqui no meu canal. Esse frasco, essa cor, melhor dizendo, ele lembra qual perfume queridinho dos apaixonados por perfumes, um dos mais vendidos da casa Terra Cosméticos. Eu não vou dar o spoiler aqui, mas eu tenho certeza que vocês que acompanham o meu canal, assistem os vídeos dos meus perfumes importados, contratipos, com certeza esse frasco aqui, essa cor vai te remeter a um frasco todo azul, uma caixa toda azul da casa Terra Cosméticos. Passando aí para o Bright Energy. A fragrância aí, né? Que o foco é a questão da energia, um perfume, como eu posso dizer, que vai despertar os sentidos, vai chamar muita atenção em relação a essa questão do cara, da pessoa, né? Mais dinâmica, da pessoa proativa, aquela energia, né? Aquela mola propulsora. Gente, aqui é um perfume, eu diria, como eu posso dizer, agradável ao olfato. Bem suave, bem discreto. Eu tô curioso pra misturar com o outro, pra ver qual é o barato que vai dar nisso. Então, assim, quero brincar de testar esse, com esse daqui, esse, com esse buquê floral. Então, assim, e despertar o que o próprio Kit Compass, o Kit Concept, traz, né? Que é essa coisa de despertar todos os sentidos. Bright Energy. Energy. E por último, e não menos importante, o quarto perfume dessa coleção, que é o Infinite Paradox, tá? São perfumes que buscam explorar justamente essa coisa da experiência sensorial, e assim, esse próprio frasco, né? No release da Casa Terra, ele fala justamente nessa dualidade entre luz e escuridão, uma fragrância aí pra entrar num universo de, como eu posso dizer, de contradições aromáticas, ao mesmo tempo do frescor. Eu vou experimentar ele aqui e falar pra vocês. Esse é um vídeo breve, tá? Que eu tava devendo aqui para os inscritos, para os apaixonados de perfume que me acompanham aqui no canal André Nogueira, e que me seguem lá no meu Instagram, arroba André Nogueira, que eu tava devendo já esse vídeo. Gente, isso aqui me traz uma coisa especiada, uma coisa mais resinosa, pô, muito bom, muito gostoso. Mas deixa eu começar aqui os testes. Eu vou borrifar aqui, no meu antebraço. eu vou borrifar um desse aqui, uma borrifadinha desse, com uma borrifada desse que tem um buquê de rosas. Vamos ver o barato que fica. Logicamente, que seria uma primeira impressão. O ideal é estar usando e deixando evoluir na pele por um tempo maior e ver como é que vai ser a evolução desse perfume, a secagem, da combinação desse perfume. Então, essa coisa da mistura, né, de fragrâncias, do layering, é uma das principais ideias do kit concept da casa Tera Cosméticos. Vamos ver aqui. Nossa, já deu uma quebrada. Eu posso dizer que esse perfume, que inicialmente trouxe algo mais resinoso, ele ficou, como eu posso dizer, menos chamativo nessa questão da resina, porque ele meio que teve uma quebrada desse toque aí de buquê de rosas. Evidentemente, que são fragrâncias que eu preciso testar com calma, separadas e também juntas, para que eu possa compartilhar com vocês as minhas melhores impressões. mas está aqui, ó, o kit concept e eu tenho certeza que vocês que ficarem ligados lá no meu Instagram, arroba André Nogueira, vão ter mais impressões, mais detalhes, pirâmide olfativa, enquanto eu não termino os testes e gravo a resenha completa desse kit, que tem o Bright Energy, tem também o Ami Nômade, o Darkness Roses e, por último e não menos importante, o Infinity Paradox. E eu gostei demais dessas cores escolhidas pela Casa Tera para poder estar montando esse kit concept deles e eu vou ter o maior prazer de estar testando e compartilhar com vocês aqui do canal André Nogueira. Bom, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, é apenas uma apresentação, um vídeo de unboxing, compartilhar com vocês, né, um pouco dessa experiência de estar abrindo as caixas, conhecendo por alto as fragrâncias, mas evidentemente que depois eu vou trazer a resenha completa aqui no canal André Nogueira. Por hoje é isso, um forte abraço a todos e até a próxima.